Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu achei aqui de tão lindo Esse carrão bonito aí, ó Isso aí é um Camaro, viu? Um Camaro muito lindo, ó Olha só Carrão bonito aí Estou aqui indo em direção pra casa Tentar de cara com um carro desse aí É um carro muito lindo, né? É um Camaro amarelo muito bonito mesmo, viu? Sabe que a vontade de possuir um carro desse aí é imensa, hein? Quem não queria um carro desse aí? Um Camaro amarelo, um coversivo Muito bonito aí, viu? É lindo mesmo Galera, eu vou estar mostrando mais aqui algum percurso até o caminho de casa, beleza? E vamos ao vídeo aí que tem mais novidades pra nós E sempre mostrando aí algumas paisagens pra vocês, beleza? Vamos lá Aqui é a Avenida Padre Antônio Tomás No sentido aqui é a área central Logo mais vou estar chegando em casa ali, se Deus quiser O trânsito já vai ficando bastante movimentado essa hora Entendeu, gente? Eu já saí aqui da Avenida Padre Antônio Tomás Estou aqui em um dos cruzamentos aqui que vai dar acesso aqui à Avenida Barão de Estudate E o trânsito A hora dessa já está bastante movimentado Como vocês estão vendo aí nas imagens aí, a gente está mostrando pra vocês A nossa fortaleza quando vai chegando assim por volta de 5 horas da tarde O trânsito já fica bastante movimentado Aí mostrando pra vocês, pessoal A nossa fortaleza aí Vista aí por outras localidades, por outros bairros, entendeu? Essa aqui é a Avenida Barão de Estudate Uma das principais aqui da aldeota E no caso eu vou entrar aqui na Júlia Ventura Pegando aqui sentido centro Da continuação aqui da Avenida Herácto Graça E acompanhe o vídeo, pessoal E aí 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 e eu gosto de mostrar aqui porque é o meu caminho é o caminho pegando o trabalho para ir para casa pessoal entendeu é o shopping a hora do shopping todinho fazer que a avenida se a gente é lindo gostaria de mostrar o cor do sol ali que tá muito bonito mas só que não dá para ver entendeu não dá para pegar aqui o cor do sol e é muito lindo viu a hora essa que é bastante movimentado veja só aí ó e como vocês estão vendo aí e o trânsito é é coisa que você tem que ter muito cuidado entendeu muita atenção para não dar nenhuma vacilada que se vacilar que já era é muita atenção você que dirige moto aí na sua cidade aí carro também mesma coisa muita atenção aí para não pegar é para não encostar no motociclista no ciclista entendeu pessoal é uma dica que eu tô dando para vocês aí dica de trânsito né tem que ter muito cuidado porque o trânsito que o trânsito é bastante movimentado mas esses horários assim ficam um pouco assim que vem congestionado no trânsito na linguagem popular né o gestão lá fica fechado o trânsito olha só tô indo aqui mas tô devagar com muita atenção para não ocasionar nenhum acidente aqui entendeu a falta de atenção muitas vezes é que causa os acidentes entendeu a questão de distração a pessoa se distrai pouco segundo acontece é por isso que eu tô falando isso para vocês aqui para a gente ter mais cautela no trânsito sei que piloto a moto aí na sua cidade aí que você tá me ouvindo aí agora recebe essa dica aí para você beleza é toma como conselho aí para que você tenha mais cuidado é o que vai entrar para a direita para a esquerda e às vezes o cabo não dá sinaleiro dando sinal de indicação que vai entrar o rapaz aí já acionou na moto e aqui eu tô de olho aqui na traseira aqui para ver se a minha lateral aqui não tem ninguém tá tudo ok eu vou dar uma pausa no vídeo depois eu continuo novamente ok vamos que vamos pessoal aqui é um dos pontos a gente onde a gente mora é bastante movimentar entendeu e comércio aqui ó essas bancas vinha aqui de lado e tem vários estabelecimentos comercial né também tem igrejas também e aí aqui pessoal já estou chegando em casa graças a deus entendeu eu tô mostrando para vocês aí e aqui já é o caminho que vai para minha casa entendeu eu espero que vocês aí curtam os nossos vídeos bastante e deixe um comentário para nós que você tá achando esses blogs e que a gente vem fazendo aqui no bairro e uma pequena caminhada assim de moto né o lado do meu trabalho até chegar em casa e se a gente faz isso aqui para poder o canal não ficar parado só beleza então é isso aí valeu para vocês aí muito obrigado pelo carinho e logo mais a gente terá mais vídeo tá bom valeu e até mais pessoal até os próximos vídeos aí que será lançado aí para todos vocês tá bom e ficam todos com deus e até mais e aí e aí e aí